A gente não deveria que três anos se privatizariam as negoções, a gente não deveria que três anos se privatizariam as negoções. A gente não deveria que três anos se privatizariam as negoções, a gente não deveria que três anos se privatizariam as negoções. A gente não deveria que três anos se privatizariam as negoções, a gente não deveria que três anos se privatizariam as negoções. Eu, quando assumi isso, não tem três meses ainda, eu disse em todas as entrevistas, nós vamos trazer de quatro a cinco jogadores. Nós já passamos esse número, estamos aí acho que com sete jogadores. Nós temos praticamente tudo acertado com o Pottker, não é segredo para ninguém. Não sabemos quando há apresentação em função de que ele pode vir depois do Campeonato Paulista ou pode até ter uma remota possibilidade de se apresentar antes. Aí nós teríamos oito ou nove reforços. Temos um elenco que conta já com vários jogadores da base. Outro dia a gente, no jogo, acho que contra o Internacional de Porto Alegre, na Arena, nós tínhamos entre os concentrados 12 ou 13 jogadores oriundos da base. O Corinthians tem quatro jogadores na seleção brasileira sub-20. Você tem o Arana, você tem o Léo Santos, você tem o Marco e você tem o Léo Jabá. Então, você tem quatro jogadores lá. Você tem, desses que conquistaram a Copinha ontem, o Carlinhos já treinando aqui, já integrado ao profissional, o Mantuan também já integrado ao profissional. E agora não houve tempo, não houve tempo ainda pleno de você, mesmo que o nosso contato seja diário com o pessoal da base, de conversar com o Carilli, não houve tempo de ontem para hoje, a gente vai ter uma reunião com o Carilli hoje ou amanhã de manhã, e ver o que ele mais pretenderia trazer para a base e, não digo fechar o elenco, e ter um elenco praticamente formado com mais alguns garotos. A gente não pode esquecer que tem meninos de 17 anos, meninos de 18 anos, que tem tempo ainda e que podem ser lançados. Mas aquela pretensão do Corinthians de integrar a base com o profissional está sendo feita. O aproveitamento dos garotos é uma ideia já materializada, de que isso vai acontecer e está acontecendo, mas tem tudo ao seu devido tempo. Bom, gente, vamos só... Para completar, a nossa reunião com o LOS vai ser amanhã pela manhã, e o interesse é mútuo, e praticamente aquilo que a gente disse lá atrás, antes da Copinha, o que vai acontecer com ele é perder e não ter nenhum dia de férias. A gente também não teve, no caso eu e o Alessandro, ficamos por aí trabalhando, e ele terminou ontem uma competição, eu conversei com ele ontem lá no vestiário, no Paquembu, e disse que hoje nós voltaríamos a conversar, mas não tem nenhum entrave, não tem nenhum problema de cumprirmos aquilo que nós tínhamos prometido lá atrás, quando da manutenção do Carilli e a informação de que ele seria o nosso técnico. Então, naquela ocasião, a gente já disse, e isso deve ocorrer. Se não amanhã, eu não digo que ele venha a trabalhar amanhã, depois, ou ser apresentado, pode ser até segunda-feira, ele pega um fim de semana de folga também. Certo, gente? Vamos lá. O mais importante, eu sabia que vocês tinham essas dúvidas, às vezes não dá para ficar falando com todo mundo todos os dias, mas nós temos uma certeza de que tudo aquilo que foi colocado, foi planejado, foi programado desde o Oswaldo, está sendo cumprido. O importante é que nós sabemos o que nós estamos fazendo, e as pessoas que estão vindo são porque o Corinthians tem interesse nessas pessoas. No caso do Pablo, não é hoje, eu não estou aqui ao tempo suficiente de dizer o que ocorreu naquela época, mas não é de hoje, são mais de dois anos ou três anos que o Corinthians manifestou interesse pelo Pablo. A gente tem todas as anotações, o Sifuti nos mostra tudo, o porquê eles já tinham. Não foi assim a esbo, olha, vem o... não, ele foi escolhido pelo Corinthians para estar aqui. Aí tinha que saber se ele tinha interesse. Ele vai responder para vocês, se não tivesse interesse, não estaria aqui. E outro é concretizar uma operação que leva algum tempo. Alguns imaginam que você começa na quinta e termina na sexta. E normalmente dá errado. E a gente tem feito o trabalho que estava prometido. E, no relação ao Pablo, era também uma das informações pontuais. A gente precisaria reforçar o setor defensivo, precisaria reforçar o meio de campo, precisaria reforçar o ataque. Tudo isso está sendo feito. E hoje a gente fica feliz. Ele não pôde viajar por questão de um dia. Praticamente ele poderia ter ido se ele tivesse chegado um dia antes, mas teve problema de voo, problema de chegar. Mas já treinou essa semana toda, já assinou o contrato. E eu só quero desejar, Pablo, para você, extrema felicidade aqui. A gente tem certeza de que você está vindo, talvez com um pouco de atraso, de uns dois anos. Mas eu acho que você deve estar feliz de estar aqui. Então, é cumprimentá-lo. Passar a camisa do Corinthians, que eu sei que você vai defender com muita honra e com muita determinação. Passar a camisa do Corinthians. Passar a camisa do Corinthians, que eu sei que você vai defender com muita honra e 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 com muita honra. Obrigado, Flávio. Obrigado. Valeu, Flávio. Obrigado. Vamos lá, só ajeitar aqui. Oi. Quem está ao vivo ainda? Quem está ao vivo ali? Pablo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero saber o que você está sentindo agora. A gente está vendo esse sorriso seu aí, já ficou feliz, já fez a brincadeira até ao vestir a camisa. O Corinthians queria contar com o seu futebol há dois anos atrás. Você já queria estar aqui há dois anos atrás? Acho que todo jogador quer jogar no Corinthians, né? Foi com um pouco de atraso, como ele falou. E a sensação é maravilhosa de estar vestindo essa camisa com uma torcida apaixonada. E espero dar grandes alegrias a todo mundo. O último zagueiro que veio da França para o Corinthians também não era muito conhecido do torcedor. E acabou que foi uma bela de uma surpresa, né? O Gil. Esse é o seu exemplo, Pablo? É mais ou menos por aí que você quer seguir também? É, a gente tem que pegar todos os atletas que são espelhos, né? Não só o Gil, mas como grandes zagueiros que temos, Thiago Silva, vários outros. E tem essa comparação porque a gente veio do mesmo país, né? Espero também fazer a minha história no clube, com todo o meu trabalho, com todo o meu empenho, com todo o meu foco. Fazer também esse sucesso que ele teve também no Corinthians. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Corinthians. O Corinthians, nos últimos anos, de 2011, 2012 para cá, ficou conhecido muito pela sua eficiência defensiva. Mas, no ano passado, essa tese não se manteve. O Corinthians teve uma defesa que foi muito mais vazada do que nos anos anteriores. E, até por conta disso, ela passou a ser muito questionada. Queria que você falasse se você tem noção disso, do que aconteceu. E, até por conta disso, da sua responsabilidade aqui no Corinthians. Acho que todo atleta que vem jogar no Corinthians sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa. Eu acompanhei também um pouco o que aconteceu no ano passado, mas acredito que isso é trabalho, né? A gente tem vários jogadores de qualidade, na parte defensiva também. E vamos trabalhar para que a gente não venha ocorrer o que ocorreu no ano passado. Espero, comigo ou com outro jogador, dar o conta do recado para que a gente venha fazer um grande ano. Fábio, boa sorte. Você já jogou na Arena Corinthians em algum momento? Agora vai ficar louco para jogar com a camisa do Corinthians? A favor é melhor. Eu joguei dois jogos contra o Corinthians. Na época, eu jogava na Ponte Preta. As quartas de finais do Campeonato Paulista de 2015. A gente perdeu de 1 a 0. E joguei o Campeonato Brasileiro também. É complicado jogar contra, viu? Torcida muito, muito apaixonada, que apoia a equipe 100% o jogo todo. É uma cobrança muito grande. E agora jogando a favor, deve ser espetacular. Saber que o torcedor está lhe apoiando e também a cobrança, faz com que você esteja mais concentrado no jogo para que a gente venha ganhar os jogos. Legal. Já te falaram que você é meio parecido com o Ganso, ou não? Cara, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Eu vi alguns comentários no meu Instagram sobre isso. Perguntei até para a minha esposa o que ela achava. Falou, não, não tem nada a ver. Ô, Pablo, a sua esquerda aqui. Agora, falando um pouquinho sobre você e seu posicionamento, a gente notou que o Balbuena já inverteu de posição no treino. Ele jogava pela esquerda, agora está pela direita e você pela esquerda. É o lugar que você se sente mais confortável? E quais são as suas características como jogador, para o torcedor corintiano que ainda não te conhece? Eu joguei pelo lado esquerdo praticamente toda a minha carreira. Eu tenho 25 anos, toda a minha carreira vai ser bem longa. Mas é uma posição que eu me sinto mais confortável. Posso jogar nas duas posições tranquilamente, mas, como eu já joguei bastante tempo desse lado, eu me sinto mais confortável. E sobre minhas características, cara, eu sou um cara muito focado, muito dedicado. Sempre tento fazer o meu melhor. Falar para o torcedor que eu vou dar sempre o meu melhor, sempre vou trabalhar para dar o meu melhor. E dizer que eu vou dar, como eu já falei várias vezes aqui por aqui, que eu vou dar vida para esse clube, porque é uma imensidão muito grande. E espero fazer uma linda história. E você era companheiro do Malcom, jogador que foi bem importante no título de 2015 do Corinthians, do Brasileirão. Como foi a conversa com ele? Ele te ajudou a te convencer a ver para o Corinthians? Falou bem daqui? Como foi esse bate-papo? Rapaz, o Malcom foi muito importante, cara. Ele falou muito bem do Corinthians, de tudo que se passava dentro do clube, dos funcionários, da preparação, da estrutura que o Corinthians tem hoje. E eu falei, cara, tem que ir para o Corinthians, cara. Então, ele deu uma focinha. Vai dizer que ele deu uma focinha. Pablo, boa sorte. Muito obrigado. Bom começo agora no Corinthians. Você citou aí grandes zagueiros, mas falando mais sobre o que estava acontecendo na França, os caras que estão jogando na França. Queria saber se são os mesmos que você segue como exemplo, ou se você tem como inspiração algum cara especial. Da França? Não, da carreira mesmo. Como zagueiro, quem você procura se espelhar, ou se você tem um ídolo, enfim, que você quer fazer igual? Cara, eu sempre me espelhei no Thiago Silva, né? Desde a época que ele jogava no Fluminense. É um cara muito concentrado, muito centralizado no que quer fazer dentro do jogo. e eu levo ele como espelho para a minha carreira. Espero também chegar onde ele chegou, né? Com toda a moral que ele tem mundialmente. E espero também fazer a minha história. Flávio, agora há pouco, falou sobre você estar sendo monitorado já há dois anos, praticamente. Só que são momentos diferentes do clube, né? No começo lá, o clube era um clube que estava por cima, ganhando tudo, enfim. Agora é um clube que está tentando se remontar e tentando apagar uma imagem ruim que ficou do ano passado. Isso muda em alguma coisa para você? Daquele primeiro contato para agora a sua chegada? É um desafio ainda maior? Não, não. O Corinthians sempre vai ser grande. Todos os momentos que passar, de dificuldade, de alegria, ele sempre vai ser grande. E eu acho que qualquer momento que o Corinthians passar, qualquer atleta vai querer jogar no Corinthians. Então, não muda nada a minha vinda para o Corinthians agora. Pablo, dá para perceber fácil e rápido que você é um cara extrovertido, se comunica muito bem. Queria saber como é que foi a tua chegada aqui com o elenco, como é que está o clima, já ganhou o apelido da galera. Não posso falar os apelidos, não, cara. Mas já tem? A gente tem um grupo no WhatsApp, né? E os caras já postaram foto, fizeram montagem. Ah, solta aí, pô. Não posso, não posso. Mas é um grupo bem extrovertido, brincalhão. Eu já tinha conhecido, já, domingo, no dia que eu cheguei, eu peguei um pouquinho deles, assim, sei lá, umas duas, três horas. Já pude perceber que é um grupo muito extrovertido, brincalhão, mas na hora de trabalhar, todo mundo bem concentrado, bem focado no que tem que fazer. E sobre os apelidos aí, tem que ficar em off. Beleza. E outro assunto, ao mesmo tempo que o grupo é muito extrovertido, já chegou, você sentiu esse clima, o Corinthians tem uma situação um pouco complicada para lidar agora, que tem um elenco com muita gente, né? Tem 39 jogadores que a gente contou, mais gente que pode chegar ainda e só se inscreve 28 no Paulista. Como é que o pessoal está lidando com isso? Eu acho que o único, o que tem que fazer mesmo é só o trabalho, né? A parte de lidar com isso é todo mundo mostrar o seu potencial, a sua qualidade, para mostrar para o professor que pode permanecer no Corinthians. Você não jogou muito na última temporada no Bordeaux, desde o início da temporada francesa. Eu queria que você falasse o porquê que isso aconteceu, e se você acha que, de repente, até por conta disso, você pode ter algum problema a mais para adquirir ritmo de jogo novamente. Essa pergunta eu já sabia que ia acontecer. Eu tive duas lesões, eu fiz uma hérnia inguinal, bilateral, e depois eu fiz o pubis. E se for juntar as duas lesões, dá praticamente cinco meses parado, né? Eu acredito que eu fiz uma cirurgia que eu não precisava na França, que foi as hérnias. Porque sempre foi o pubis. Então, eu perdi tempo com isso. E quando eu voltei, mais ou menos em agosto, a equipe já estava formada, e o treinador já tinha mudado também, né? Sabe que no futebol, quando se encaixa a equipe, é difícil o treinador tirar um jogador que já está jogando. Mas mesmo dessa forma, eu trabalhei, como sempre trabalhei, pode perguntar para qualquer pessoa, eu sou um cara muito focado no que eu tenho que fazer. Sempre fui profissional. E acredito, com tudo que o Corinthians tem de estrutura, os profissionais que tem, acho que jamais... Pode ser que aconteça, a gente não sabe, né? Que volte, né? Ter algum problema de lesão. Mas acredito, com tudo que o Corinthians tem, acho que eu não vou ter nenhum problema de alguma lesão, assim. Que volte, né? Eu queria que você falasse como é que você se sentiu ao lado do Balbuena nesse treino, como é que você projeta essa duva de zaga com ele, e também sobre o seu tempo de contrato, né? De um ano, assim, o que você projeta para o futuro da tua carreira? Você quer prolongar esse contrato? Você pretende voltar para a Europa? O que você pensa, assim? Sobre o Balbuena, é um grande, grande jogador. Acredito que possamos fazer uma grande dupla de zaga, assim como os outros também, caso entre. É um cara que, apesar de ser estrangeiro, parece que não é. Ele fala muito bem o português, então a comunicação se torna mais fácil. E sobre o meu tempo de contrato, eu, cara, eu sempre tive um sonho de jogar no Corinthians. Até parece ser, sei que não seja a verdade, porque todo mundo fala isso, né? Tive um sonho de jogar no Corinthians, mas isso é a verdade. Então, quem sabe, né? Podemos prolongar esse tempo de empréstimo aí, porque acredito que eu estou em umas equipes maiores do mundo. Então, só o tempo vai dizer sobre isso. Pablo, você falou na resposta anterior que você operou a hérnia, mas o problema era o pubis. Como é que foi isso, assim? Você, o médico, que fez um diagnóstico equivocado, o que aconteceu? Conta o problema. Cara, nem eu mesmo sei. Quando eu comecei a sentir umas dores na parte abdominal, eu queria voltar para o Brasil para fazer a cirurgia no Brasil. Mas não fui liberado e fiz a cirurgia na França mesmo. Tirei as hérnias. Mas assim que eu voltei a treinar normalmente, depois de um mês e meio, mais ou menos, a mesma dor, no mesmo local. Então, tinha alguma coisa a mais que isso, né? O problema não era as hérnias. E quando foi o meu último jogo contra o Cã, na temporada passada, em maio, eu falei para o meu empresário que eu queria procurar um profissional quando eu voltasse de férias. Então, eu fiz isso. Quando eu voltei de férias, eu procurei um profissional especializado nisso. Na hora que ele olhou, ele falou, cara, se o problema específico é pubis. Aí, tive que deixar as minhas férias de lado e fazer a cirurgia para poder não perder tanto tempo na volta. Foi mais ou menos isso. Obrigado. 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 Valeu, rapaziada. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.